Olá pessoal, meu nome é Alexandre e vamos fazer uma atualização de como está a minha manga espada vermelha num vaso de 50 litros e também a manga Palmer que também está num vaso de 50 litros depois da florada, pessoal. Estamos no mês de setembro e olha que incrível, a minha manga está segurando, pessoal. Olha que maravilha essa manga espada vermelha, eu não vou nem relar nela, mas olha o formato dela, é um formato mais alongado. Aí eu vou mostrar para vocês, a Palmer é mais arredondada, mas olha que bonita, pessoal. Ela já está avermelhada mesmo, é a espada vermelha. E vocês lembram, pessoal, eu fiz o vídeo, vocês vão ver que tinha uma florada gigante aqui, tanto na espada como na Palmer. Mas pessoal, o que acontece? A manga, apesar de ela ser uma frutífera bem bruta, uma árvore bruta mesmo, olha isso. A florada em si, ela é muito frágil, pessoal. Por quê? Pega muita doença, caem muitas flores no chão, essa aqui, essa manga, ela amarelou, essa aqui ela vai cair. Não tem como, essa não vai vingar, ou seja, eu perdi muitas flores, caiu muitas flores no chão, aqui tem uma escondida. Ai que bonita, pessoal. Caiu muitas flores no chão e algumas manguinhas, ó. Tá vendo? E foi feita a polinização e fizemos a aplicação do sulfato de cobre antes de abrir flores. Mas aqui, pessoal, uma manga de três anos, você falar que não segurou, segurou sim, aí ó, que coisa linda. E tá em vaso. Só que acontece, pessoal, agora até ela madurar, vai aí, é de quatro meses pelo menos. Então, infelizmente, nós temos muito temporal aqui na região. Hoje mesmo fez um vento muito forte. Ela chega a entortar, pessoal, e aí fica difícil de segurar. Mas faz parte da natureza. Nós não temos esse controle sobre a natureza, né? Então, é muito aquecimento global. É por causa de nós mesmos, pessoal. Aí a natureza cobra um preço, né? E aquele negócio, pessoal, derruba árvores gigantes, né? O vento derruba prédio, mata pessoas. Então, cair mangas acontece. Infelizmente, é assim. Então, deixa aos cuidados do Senhor, né? Os cuidados de Deus. E vamos escolher. Agora, vamos lá na Palmer, que ela tá linda também. Aqui está a manga Palmer, pessoal, num vaso de 50 litros. Olha aqui, ó. Lembra que aqui tinha uma florada gigante, ó. Mas já caiu todas as flores, ó. Secou, né? E tá segurando algumas manguinhas. Olha que bonita. É como eu disse, né? Cuidado, nós temos. Eu cuido muito bem das frutifras. Fizemos aplicações de sulfato de cobre. Tô adubando. Olha isso, pessoal. Olha que maravilha essa manga. Pode ver que ela é mais arredondada, tá vendo? A espada é mais comprida. Olha que beleza, pessoal. Que gratificante, né? Benção de Deus. Olha isso, ó. Aquela florada que tava lotada. Mas olha o tanto de manga que segurou, pessoal. Olha isso. Só que, como eu disse, cai bastante também. Porque tem os fatores da natureza. Vamos lá. E essa manga tá com cinco anos. A espada três, essa cinco. E são mangas enxertadas, pessoal. Não é manga da semente. Tem que ser enxertada em vaso. Olha isso, ó. Olha que incrível. Lembra que aqui tava uma chuva? A florada tava tão pesada. Mas segurou, ó. Já caiu bastante coisa no chão, ó. Eu sempre vou varrendo, né? Mas olha isso, ó. Então, pessoal. Segurou as mangas. Segurou, tá vendo? Agora, se eu vou colher lá em dezembro. É que demora, né? Pra madurar, né? Leva aí de quatro meses. Então, de setembro, nós vamos colher novembro, dezembro. Algumas até janeiro. Aí, depende, né, pessoal. Aí, vale da natureza, né? Muito vento, chuva. Forte, mas... As nossas mangas, deu certo o cultivo. Segurou. Então, o que nós estamos fazendo, tá dando certo. Agora, se Deus quiser, vamos colher uma manguinha assim, pessoal. Tô muito feliz. Olha isso. Então, essa é a manga Palmer. E a manga espada também, como eu mostrei pra vocês. Está aqui do meu lado e segurou. Olha isso, pessoal. Olha que incrível isso. Essas mangas tá no vaso. Então, pra mim, é gratificante. Então, pessoal. Se vocês gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. Compartilhe esses vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se Deus quiser, pessoal. Vamos colher manga. E só lembrando que é a primeira carga das duas. Então, são mangas novas. Não podemos exigir muito delas. Pra primeira carga, já segurando essas mangas. Eu já tô feliz. Valeu. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau.